A CIDADE NO BRASIL Bem, então vamos dar continuidade ao coloque dos 130 anos da genealogia da moral, organizado então na Unicinos. Pelo professor Adilson. Casa essa que nós temos, inclusive, um colega que trabalhou conosco na UFEPEL, o professor Denis Coitinho. Gostaria, então, de apresentar meu colega Cladimir Araldi, professor associado da Universidade Federal de Pelotas. Ele fez a sua graduação na extinta Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Conceição, em 1991. Fez graduação, mestrado em Filosofia, já estudando Nietzsche, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluindo o seu mestrado em 1995, sob orientação do professor Álvaro Valls. E depois fez o seu doutorado em Filosofia na Universidade de São Paulo, sob direção da professora Scarlett Martin, concluiu, então, em 2002. O professor Cladimir Araldi fez vários estágios na Universidade Técnica de Berlim, em 2001, 2002, 2007, 2014. É, atualmente, coordenador do GT NIT, na Ampof, pertence a outras NIT Societies, e, sobretudo, é membro do grupo de estudos NIT, o grupo do qual eu também faço parte, e outros aqui presentes. Então, uma boa tarde a vocês, e boa tarde, professor Cladimir. Vamos à sua conferência, então. Agradeço, Rubira, pela apresentação. Queria agradecer também aos professores Adilson, professora Márcia, pela acolhida e pela organização desse coloquio internacional sobre NIT. Estou muito contente de estar aqui. E queria lamentar também a ausência de Edmilson Pascoal, que deveria estar aqui para a mesa também, mas que não pôde estar presente por ter sofrido um acidente nesse último final de semana. Lamento muito e espero que logo possamos ter Edmilson junto de nós. O tema da mesa é sobre o nilismo, a má consciência e a questão do sujeito. Eu vou trabalhar mais sobre a terceira dissertação da Genealogia da Moral, sobre o nilismo e o ideal ascético, e um pouco como também retorna a questão da má consciência. E coloquei essa imagem dos dois animais de Zaratustra, da Águia e da Serpente, que estão ao lado da Nietzsche House, em Sils Maria, que foi onde Nietzsche escreveu boa parte da obra assim, falou Zaratustra, mas que também aí se esconde a sombra, ou melhor dizendo, o daimônio do nilismo, que é sobre o que eu vou falar. É dessa época que Nietzsche também escreveu o fragmento de Lentza Heide, que fica mais ou menos próximo à Sils Maria, antes dele subir a montanha, e depois continuar os seus estudos, e depois escrever a Genealogia da Moral, nesse ano de 1887. Vocês conseguem ler? E justamente eu queria começar falando sobre esse fragmento, esse escrito, o nilismo europeu, que foi escrito no dia 10 de junho de 1887, uma semana antes de Nietzsche ir a Sils Maria, nesse ano. E Nietzsche começa justamente com essa questão. Que vantagens oferecia a hipótese moral cristã? E Nietzsche dá três respostas, e talvez o último parágrafo seja o mais importante. Primeiro, ela conferiu ao homem um valor absoluto, em oposição à sua pequeneza e casualidade na corrente do devir e do perecer. Em segundo, ela servia aos advogados de Deus, na medida em que deixava ao mundo, apesar do sofrimento e do mal, o caráter de perfeição, incluindo essa liberdade, o mal aparecia pleno de sentido. E terceiro, ela estabeleceu no homem um saber sobre valores absolutos, e concedeu-lhe, assim, um conhecimento adequado para o mais importante. Veja bem, até lembrando que o Ângelo falou, que o sacerdote assético quer que a sua interpretação seja única e que seja absoluta. E aqui a interpretação moral cristã tem essa pretensão. Mas também, o Nietzsche diz, ela impediu que o homem se desprezasse enquanto homem, que ele tomasse partido contra a vida, que ele desesperasse ao conhecer. Ela era um meio de conservação. Em suma, a moral era o grande antídoto contra o niilismo prático e teórico. Estamos aqui nesse círculo de temas que Nietzsche vai trabalhar em todas as três dissertações da genealogia da moral. E apenas três semanas separam esse escrito de quando Nietzsche começou a escrever a genealogia. E eu queria só colocar, porque é muito, para mim, é muito significativo o estado de ânimo que Nietzsche estava antes de ele subir à montanha Silas Maria, quando ele escreve sobre o niilismo europeu. E como isso ressoa também na terceira dissertação da genealogia. em uma carta de 5 de junho desse ano, ou seja, alguns dias antes de escrever o escrito, ele expressa uma inquietação à sua querida irmã, dizendo o seguinte, custa-me agora uma séria superação o acerto de contas com cada dia único. Aí, nos dias seguintes, ele mergulha numa melancolia, num estado de ânimo bastante triste, e que vai se transmutar em inquietação. Ele vai colocar um pouco disso nesse parágrafo 8 da terceira dissertação, quando ele diz que está se referindo a essa estada em Lentzaheid, nesses dias que ele passou lá, quando diz o seguinte, sobre a sua experiência do deserto. Uma obscuridade voluntária, talvez, um desencaminhar-se de si mesmo, uma repulsa, ruído, admiração, jornal, influência. Sob certas circunstâncias, um quarto numa pousada qualquer lotada, onde se está certo de ser confundido, e de poder falar impunemente com qualquer um. Aqui há deserto, é solitário o bastante, creiam-me. Isso, então, para reforçar essa disposição de ânimo de Nietzsche. E ainda, logo depois de ele escrever O Nihilismo Europeu, uma semana depois, ele escreve ao seu amigo Franz Overbeck, dia 17 de junho. O seguinte. Manter-me nesses últimos anos, isso foi, talvez, o mais difícil que o meu destino, até agora, me exigiu. Depois de um tal brado, como foi o meu Zaratustra, desde o mais íntimo da alma, não ouvir nenhuma voz de resposta, nada, nada, sempre a solidão sem voz de mil faces. Isso é sobremaneira terrível. Nisso pode sucumbir até o mais forte. Ah, eu não sou o mais forte. Meu ânimo está, desde então, ferido. Admiro que ainda vivo, mas não há dúvida de que eu vivo. Quem sabe o que ainda terei que vivenciar? Essa expressão de Nietzsche, lembrando que, no final desse escrito de Lentzer Heider, ele pergunta quais são os que se revelarão os mais fortes? Ele vai responder, os mais comedidos, os que não têm necessidade de artigos de fé extremos. Uma semana depois, ele diz, ah, eu não sou o mais forte, mas isso de nada desmerece toda a coragem do seu pensamento. E queria colocar aqui a situação, até lembrando que o Wilson falou sobre a psicologia, e aqui, lembrando que não é que a Omnit diz, os três trabalhos decisivos desse psicólogo, e que cada dissertação da genealogia da moral revelaria, ao final, uma nova verdade. Isso a gente diz no E.C. Homo, porque escrevo livros tão bons quando ele comenta a genealogia. Aí, como o Wilson já havia mencionado, a primeira dissertação expressa a psicologia do cristianismo, que o cristianismo nasceu a partir do espírito do ressentimento, o que ele desenvolveu. A segunda dissertação oferece a psicologia da consciência moral, ou seja, sobre a má consciência, o instinto de crueldade que se volta para trás, o passado animal do homem, como essa psicologia animal, como o homem conseguiu ser cruel em relação a si mesmo. E o que mais nos interessa aqui, a terceira dissertação daria resposta à questão de onde procede o tremendo poder do ideal ascético. E Nietzsche vai dizer que é a falta de algo melhor por excelência, para preencher esse horror vácuo. Veja bem, esse imenso poder que teve o ideal ascético, como Nietzsche vai ressaltar. E aqui, veja bem, seriam preparativos para a grande tarefa da transvaloração. Nietzsche diz lá no Equiolmo, e também anuncia, no parágrafo 27 da terceira dissertação, não apenas a transvaloração, mas uma obra que ele, à época, te ensinava a escrever, A Vontade de Poder, ensaio de uma transvaloração de todos os valores. Está lá estampado no livro esse projeto de livro que Nietzsche vai abandonar no final de agosto de 1888. Mas um ano e pouco antes era um projeto muito, muito importante para Nietzsche. Não podemos negar isso. Então, o cerne seria que Nietzsche fornece a primeira psicologia do sacerdote. Veja bem, a psicologia do sacerdote. E aqui pergunto, mas por que Nietzsche fala tanto sobre a fisiologia do sacerdote? Porque ele não fala, eu forneço a primeira fisiopsicologia do sacerdote. Não, a primeira psicologia do sacerdote. Ele não junta as duas coisas, e isso tanto pior para Nietzsche, porque se ele lograsse juntar a fisiologia com a psicologia, ele teria avançado bastante nessa investigação. Pergunto, então, ressentimento, má consciência, ideal assético de cada dissertação são três formas de niilismo? Eu tendo a entender que sim. E lamento que Edminson não esteja aqui para a discussão. E a terceira dissertação é a que mais trata sobre o niilismo e veremos por quê. Aí, Nietzsche quer chegar ao cerne do niilismo, quando ele pergunta qual é o sentido do ideal assético, quais são os sentidos, os múltiplos sentidos. E Nietzsche é muito taxativo, assim como foi no escrito de Lentzaheide. O ideal assético foi a única posição de sentido que teve um êxito duradouro na história do homem ocidental. foi a única, e isso é bastante forte. A história do homem ocidental, que é a história das doenças do homem moral. Basicamente, como Mila Lauta reforçou isso. Nietzsche tende sempre a reforçar isso nos póstumos também, que, para fugir do caos, da falta de sentido, o ser humano inventou valores morais, superiores valores morais, sobre outros valores naturais. Então, foi necessário inventar valores morais. Porque esse é o traço fundamental da vontade humana, seu horror vácuo, que é o que inicia em certa terceira dissertação. E, como também o Wilson ressaltou, o ideal assético fornecia um sentido para o sofrimento. O sofrimento era interpretado. E Nietzsche termina a terceira dissertação dizendo A monstruosa lacuna parecia preenchida. A porta se fechava a todo o nilismo suicida. Se o nilismo bate a porta do homem moderno, e Nietzsche pergunta de onde provém o mais estranho de todos os hóspedes, ao mesmo tempo ele diz que a moral cristã pareceu fechar a porta, pelo menos a um tipo de nilismo suicida, por mais de dois milênios. Mas o problema permanece aí. Só para reconstruir rapidamente, Nietzsche começa a terceira dissertação, perguntando o que significam ideais asséticos, e vai responder que há diversos sentidos do ideal assético nos artistas, nas mulheres, nos filósofos, sacerdotes e santos. Eu vou me ater mais aos sacerdotes e um pouquinho ao filósofo, que é uma questão que Nietzsche abandona, mas que liga ao sacerdote. Por quê? Porque durante muitos séculos, os filósofos foram muito afeitos ao ideal assético, como Nietzsche diz no parágrafo 7 da terceira dissertação. Todo animal, portanto, também a besta filósofo, busca instintivamente, aqui novamente a palavra instintivamente, que o anjo reforçou, busca instintivamente um optimum de condições favoráveis, em que possa expandir inteiramente a sua força e alcançar o seu máximo de sentimento de poder. Assim, para o filósofo, o ideal assético é seu caminho próprio, singular, para o poder. Ele quer também aumentar o seu poder. Para o domínio e para a constituição de si mesmo. Por quê? Porque reúne as condições para a mais alta espiritualidade. Que Nietzsche tanto preza. Mas é interessante ver que Nietzsche diz, até agora, o filósofo só pode existir com a máscara do ascetismo. E somente, no final, Nietzsche vai acenar como seria o filósofo sem a máscara do ascetismo. Que aí tem a ver com a própria proposta dos filósofos do futuro, com os espíritos livres, e que é o projeto do próprio Nietzsche. Porque o filósofo tem as artes de transfigurar até mesmo a sensualidade no estado estético, como Nietzsche discute com Schopenhauer. E aqui é interessante porque o filósofo, ele é afirmador. Apesar dessa máscara ascética, por quê? Porque ele torna a espiritualidade como seu instinto dominante. E essa é uma relação forte entre filosofia e ascetismo, mas Nietzsche quer, nessa época, naturalizar o ascetismo, tirar esses traços que são a renúncia de si. E aqui também, eu queria rapidamente, não vou ler todo aqui, porque o Wilson já havia feito a menção, apenas colocar o seguinte. Para além de bem e mal, prelude uma filosofia do futuro. Lá Nietzsche já anuncia os filósofos do futuro. Quem são os filósofos do futuro? Lembrando que, na segunda dissertação, no parágrafo 24, Nietzsche evoca apenas o homem do futuro, mas não fala em filósofo do futuro. O homem do futuro será aquele que nos salvará da vontade de nada, do niilismo, do grande nojo. E, na genealogia, Nietzsche não fala do filósofo do futuro, mas ele vai falar do filósofo. Quando ele vai naquela numércola, naquela observação, colocar a pergunta, a questão que vale esta ou aquela tábua de valores deve ser colocada das mais diversas perspectivas. E aí, a Scartes também mencionou hoje, a pergunta que fez ao Wilson, todas as ciências devem, doravante, preparar o caminho para a tarefa futura do filósofo, que é a de resolver o problema do valor e determinar a hierarquia dos valores. Mas, veja bem, a tarefa do filósofo, a tarefa futura, parece que é o filósofo do futuro, isso fica mais ou menos evidente. Mas, na terceira dissertação, o filósofo retorna de modo mais tímido. E Nietzsche, ele promete muito mais, na primeira dissertação, do que ele cumpre, porque essa colaboração entre médicos, fisiólogos, psicólogos, ele pouco faz isso ao longo da genealogia, mas fica como um projeto. A terceira dissertação tem pouca colaboração com a medicina e com a fisiologia, no sentido que o próprio Nietzsche havia proposto. E aqui, eu quero marcar aqui o seguinte, que é uma provocação ao Wilson. Quando Nietzsche coloca nessa mesma, o Merckx, é igualmente necessário, por outro lado, fazer com que fisiólogos e médicos se interessem por esse problema, ou do valor, das valorações até agora existentes. E lá ele vai dizer em seguida, de fato, toda a tábua de valor precisa primeiro de uma clarificação e interpretação fisiológica, ainda mais do que psicológica. Veja bem, e aguardo uma crítica da ciência médica. Se o Nietzsche estava tão convencido de que é tão importante a fisiopsicologia, por que ele separa as coisas desse modo? Eu não sei por quê. Mas, veja bem, quero aqui ressaltar a importância da clarificação e da interpretação fisiológica como ele vai fazer na terceira dissertação. E essa divisão de trabalho entre filósofos, médicos, fisiologistas e psicólogos é muito interessante, mesmo que Nietzsche pouco tenha avançado, mas, de certo modo, o genealogista, filósofo, no sentido como Nietzsche compreende, também articularia. Nietzsche, até certo ponto, faz isso. Mas o meu problema é a fisiologia na terceira dissertação em relação ao sacerdote assético, como está imbricado na questão do niilismo. Na terceira dissertação, Nietzsche aplica a fisiologia à doença da vontade, ao niilismo, principalmente, na sua expressão no padre assético. Ele fornece explicações fisiológicas acerca dessa narcose da auto-hipnose, ou hipnose, recorrendo a James Bride, como ele falou também, ao Teodil Ribot. E o que ele quer fazer? Ele quer buscar as verdadeiras causas fisiológicas desse mal-estar dos doentes. Mesmo que Nietzsche critique tanto a relação de causa e efeito, aqui ele está falando de waren fisiologische uazachen. Ele está buscando as verdadeiras causas fisiológicas. E, quando Nietzsche vai para a fisiologia, ele está operando com causas e efeitos. Na fisiologia, pelo menos. Por que ele está procedendo assim? Bom, não sei, mas é o modo como ele está procedendo. E, tanto assim, que ele afirma em vários momentos a enfermidade do nervo simpático, a importância que possui a digestão e a assimilação. São as causas fisiológicas. Vejamos. Se a medicação que os sacerdotes asséticos fornecem não é nenhuma cura efetiva para os males dos doentes, em sentido fisiológico, Nietzsche quer propor um projeto que seria muito promissor. Como ele mencionou no parágrafo 8 da terceira dissertação, que é a fisiologia da estética, que aparece nos póstumos como fisiologia da arte. Esse projeto surge quando Nietzsche trata do ascetismo dos filósofos e dos espíritos fortes, que precisam de solidão e recolhimento como condição para suas tarefas criativas. É uma outra tentativa de dar conta do niilismo que Nietzsche aqui apenas menciona e que volta nos meses seguintes, até 1888. Mas que aqui apenas menciona. A arte retornará depois, depois, no final. E aí Nietzsche começa a fazer uma psicologia e uma fisiologia do padre ascético que não estão imbricadas, pelo menos aparentemente. Mas Nietzsche faz isso com boa consciência. Ele se coloca entre os filósofos, nós filósofos, aqui emprega o nós, depois nós psicólogos, mais adiante. Está entre os filósofos que estimulam o ideal ascético, que estimam, desculpe, o ideal ascético como livramento das coerções, perturbações, compromissos, mesquinhos, para ter-se ao que há de nobre, a castidade ao passado, a serenidade semelhante a um jardim de epicuro, que para o eremita moderno, Nietzsche, é mais um deserto sem amigos. Veja bem, Nietzsche aqui está valorizando bastante a vida contemplativa. E até o elogio da castidade que ele faz, a transfiguração da sensualidade através do estado estético, é bem no sentido provocativo. Mas os filósofos, sozinhos, eles não conseguem, precisam da ajuda dos fisiólogos para examinar o vínculo estreito que há entre filosofia e ascetismo. E aí o Nietzsche vai dizer, tendo em mente o metro dos antigos gregos, ele, o amante da solidão, ele se distancia dessa laboriosidade do ser moderno, dessa híbris, do poder do homem moderno de violentar a natureza e de violentar a si mesmo. Essa crueldade. E aí chegamos ao parágrafo 10, que Nietzsche faz uma breve genealogia do espírito filosófico, desde os velhos brâmanes, passando por todos os disfarces, metamorfoses, ascéticos, da filosofia até o próprio Nietzsche. E ele continua assim, temos a impressão de que Nietzsche vai fazer um tratamento muito interessante. Bom, se o filósofo só existiu com a máscara do asceta, como será o filósofo agora, propriamente possível, para além dessa máscara ascética? E aí ele pergunta, no parágrafo 10, isso mudou realmente? O colorido e perigoso bicho alado, o espírito que essa lagarta abrigava? Foi, afinal, despido de seu hábito e solto à luz, graças ao mundo mais ensolarado, mais cálido e luminoso? Existe hoje suficiente coragem, ousadia, confiança, vontade do espírito, vontade de responsabilidade, liberdade de vontade, para que, de hora em diante, o filósofo seja realmente possível? Aqui está como questão. Há mais interrogações e reticências do que respostas. E acho que foi o Hernani que falou que a genealogia não tem resposta para todos os problemas que a gente já colocou. Se nós olharmos as três dissertações, boa parte desses parágrafos terminam ou com reticências ou com interrogações. E, às vezes, aparece com um traço, que o traço exige uma pausa dos seus leitores, e quando são dois traços, quando são dois traços, é uma pausa longa, que é um assunto que merece bastante. Então, a genealogia tem esse caráter incompleto, por isso que o Nietzsche conclui a terceira dissertação e logo faz projetos para uma quinta, para uma sexta, para uma quarta, para uma quinta e para uma sexta dissertação. Esse é o caráter incompleto. Aqui nós temos uma interrogação seguida de reticências. Há mais reticências do que respostas. Essas perguntas que Nietzsche dirige aos fisiólogos quando ele ataca seriamente o problema do ideal ascético. E aqui Nietzsche diz, chegamos ao ponto que eu ataco o problema de frente, com seriedade. O que significa o ideal ascético para o padre ascético? E Nietzsche dá uma primeira resposta no parágrafo 11. O padre ascético tem nesse ideal não apenas a sua fé, mas também a sua vontade, o seu poder, o seu interesse. E o que acontece é que, com esse modo monstruoso de valorar, o padre ascético, em seu olhar rancoroso, no seu ressentimento, trata a vida como um caminho errado, volta a vida contra si mesmo. Isso vai ser o trabalho da má consciência. Com isso, temos essas autocontradições da vida sacerdotal. começam nesse parágrafo 10, 11, as considerações fisiológicas em sentido mais forte. Nietzsche quer mostrar os processos fisiológicos que são subjacentes a essa espécie curiosa de vida, que acarreta, com seu ideal, uma diminuição da vitalidade fisiológica. Nietzsche está querendo fornecer uma causação fisiológica do onilismo, enquanto doença da vontade, que tem uma longa história e relaciona a fisiologia com a história e com a psicologia. os principais eixos do método genealógico. Mas há também respostas que são pouco satisfatórias, para mim, pelo menos. Porque quando Nietzsche traz o instinto deslebens, o instinto da vida, para mim não é uma resposta que ajuda muito para resolver esse problema. Nietzsche fala em vários momentos, recorre ao instinto profundo da vida, para explicar como esse tipo, que só na aparência é hostil à vida, pode prosperar e dominar. Ele diz, no parágrafo 11, deve ser interesse da vida mesma que um tipo tão contraditório não se extinga. Aqui domina um ressentimento ímpar, aquele de um insaciado instinto e vontade de poder, que deseja assenhoriar-se, não de algo da vida, mas da vida mesmo, das fontes da vida, usar a força para estancar as fontes da força, num outro sentido. Vejam bem, há um insaciado instinto e vontade de poder que está atuando no padre assético. A mim, me parece que Nietzsche quer mascarar os compromissos ontológicos fortes, como eu entendo, de sua concepção vitalista, antropomórfica, de vontade e poder. Nesse sentido, concordo bastante como Nietzsche reconstrói a sua concepção de vontade no século XIX. Quando Nietzsche deriva a vontade encarnada de contradição de antinatureza desse autêntico instinto da vida, de avar instinto des lebens, quando afirma, ele mascara esses compromissos ontológicos porque ao final do parágrafo XII ele diz que existe apenas uma visão perspectiva, um conhecer perspectivo e vai trabalhar também a vontade e poder de modo perspectivista. Isso ameniza, mas a mim não está resolvendo o problema. Visto do ponto de vista fisiológico, essa autocontradição do aceta, que aqui na tradução do Paulo César está como contradição fisiológica, mas essa autocontradição do aceta, a vida contra a vida, não faz sentido, é apenas aparente. Fruto de uma incompreensão psicológica. E Nietzsche quer contrapor a realidade dos fatos. Nietzsche, aqui o status bestat. Quando Nietzsche vai para a fisiologia, ele está interessado com a realidade dos fatos, porque fatos fisiológicos interessam bastante para a Nietzsche. No status bestat. Ele vai dizer no parágrafo 13, o ideal ascético nasce do instinto de cura e proteção de uma vida que degenera, que busca manter-se por todos os meios e luta por sua existência. Ele indica uma parcial inibição e exaustão fisiológica, que os instintos de vida mais profundo, permanecidos intactos, incessantemente combatem com novos meios e invenções. Me desculpe, mas instintos de vida mais profundo, permanecidos intactos, isso é até antinaturalista. não se pode sustentar isso de um modo minimamente empírico ou naturalista, tal como o próprio Nietzsche exige em momentos centrais da sua obra tardia. É um problema, eu não consigo entender aqui o que Nietzsche entende. Por isso. Não consigo entender e ter uma compreensão com o mínimo de empeiria exigida pelo método genealógico. Agora, o ideal ascético é um artifício para a preservação da vida. Faz parte das grandes potências conservadoras e afirmativas da vida. E lembremos que lá no parágrafo 27, Nietzsche evoca a lei da vida, a lei de uma... Vamos ver qual é a expressão aqui de Nietzsche, de uma fundamental... Deixa eu ver se eu consigo. A luz aqui está tão forte que as letras começam até a se embaralhar. A lei da vida, a lei da necessária autossuperação que há na essência da vida. É desse conceito de vida que ele vai compreender porque o ideal ascético é esse artifício. E entendo que nós continuamos no paradoxo. Nietzsche quer fornecer as causas dessa doença, pois o homem tornou-se um animal doente. Mas tem também o aspecto afirmativo. O homem é também o grande experimentador de si, preenho de futuro. E são aqui ressonâncias, principalmente, de Bem e Mal 203, onde aparece a transloração e Nietzsche acredita no futuro criador do ser humano. E também, como termina a segunda dissertação, 24, como Nietzsche evoca, esse homem do futuro, vencedor do Deus e do nada. É uma ambiguidade inquietante. O animal mais corajoso também está exposto à mais longa e terrível enfermidade. E, assim, Nietzsche articula a sua análise fisiológica do ideal ascético e do nihilismo com considerações históricas. E isso está em vários momentos. Mostra como ocorrem epidemias da saciedade de viver. Ele menciona a dança da morte de 1348, o pessimismo parisiense desde 1850, o alcoolismo, a dança de São João e de São Vito, na Idade Média, a depressão e a onda de suicídios na Alemanha depois da Guerra dos Trinta Anos, no século XVII. Está nos parágrafos 13 e 17. E outros exemplos também, que são os exemplos que Ribot também utiliza. E no parágrafo 21 podemos acrescentar ainda essa lista, nas palavras de Nietzsche, epidemias epilépticas, sistema nervoso arruinado, paralisias terríveis, depressões prolongadas, histerias das bruxas, sonambulismos, delírios coletivos sedentos de morte. Aqui temos esses efeitos nefastos do ideal ascético. Essa vontade de autodestruição surge do instinto de espiritualidade que quer negar a natureza. e tem como consequência o tedium vitae, o splin, como diria Baudelaire, a saciedade de viver, o niilismo. Nietzsche está preocupado aqui em mostrar que a potência própria do ideal ascético é ambígua, como ele vai dizer. ele expressa assim, essa ambiguidade da luta da vida ascética contra a morte, no parágrafo 13. A negação que ele lança à vida traz à luz, como por milagre, uma quantidade de afirmações mais delicadas. Sim, mesmo quando ele se fere, esse mestre destruidor, destruidor de si mesmo, é ainda a ferida que obriga a viver. E assim, Nietzsche diz, nosso planeta, a Terra é o planeta ascético, isso tornou um grande hospício, um grande hospital. e assim ele tem uma proposta de, como aparece também em vários momentos da obra, que os doentes são o maior perigo para os sadios, é que é necessário proteger os sadios dos que são doentes. E aqui queria só fazer um parênteses para colocar um aspecto importante que não sei se há interpretações sobre esse aspecto. Quando Nietzsche diz o seguinte, se o grande nojo do homem e a grande compaixão pelo homem um dia se casarem, darão à luz o que há de mais monstruoso no mundo a última vontade de homem, a sua vontade de nada, o niilismo. Então, parece que ainda o niilismo como vontade de nada ele não eclodiu, não explodiu porque esse casamento ainda não aconteceu. E podemos perguntar se é desejável que esse casamento ocorra. Nós estaríamos ainda em um niilismo incompleto sobre esse aspecto. mas a vontade de poder dos fracos teve êxito em tiranizar os sadios através do padre assético. Contra isso, o filósofo Nietzsche quer reabrir o caminho para o futuro criador do homem. E assim se mostra o sentido do sacerdote assético. A dominação sobre os que sofrem, sobre o rebanho doente. Ele vai colocar na sequência. Mas esse padre é um pastor estranho, um sujeito estranho. Ele é médico, enfermeiro ao mesmo tempo, mas ele é também doente. Mas ele é sadio o suficiente para ele poder dominar os doentes. Para ser pastor, para ser o salvador desse rebanho doente para dominar os que sofrem, para propor um sentido ao seu sofrimento. Esse aspecto é interessante. Se nós pensarmos também que não apenas no século XIX haviam rebanhos doentes, mas no século XXI também há rebanhos doentes e há sujeitos que se alvoroçam como pastores, como messias. Pode ser interessante para compreender a psicologia das massas aliada a considerações fisiológicas. Mas é curioso que o Nietzsche também elogia o aceta. Isso temos que prestar atenção. Por quê? Porque o aceta, como Nietzsche diz em parágrafo 15, é a primeira forma do animal mais delicado. Ele evolui para um novo tipo de animal de rapina, trava-guerras de espírito. Representa novos tipos de ferocidade animal. Ele tem um traço rapinante também, esse estranho pastor. Mas o efeito é que ele torna o rebanho ainda mais doente. Apesar de tudo, ele consegue dar um sentido, que ele julga ser o sentido. mas que Nietzsche, fisiologicamente visto, diz, ele descarrega os afetos dos sofredores. Faz esse movimento. E aí Nietzsche quer expor a verdadeira causação fisiológica do ressentimento. É o entorpecimento da dor através do afeto, que caracteriza fisiologicamente a vida desses doentes. E aqui o que o Ângelo já falou. o sofredor, a palavra instinto, o sofredor busca instintivamente causas, agentes culpados para o seu sofrimento, para ter alívio, descarregar, entorpecer, anestesiar, betóibon, busca narcóticos para seus males. E a tese que o Wilson colocou, que reforça, o sacerdote assético é aquele que muda a direção do ressentimento. Mas, aqui, ressalto, há essa mudança, não vou entrar aqui no sentido de o que significa mudar, apenas apontar. As verdadeiras causas para o sofrimento dos fracos, nesse momento, para a gente, são fisiológicas. E aí ele vai colocar a enfermidade do nervo simpático, do nervo simpático, pobreza de sulfato e fosfato de potássio no sangue, estados de tensão do baixo ventre que impedem a circulação do sangue, a degeneração dos ovários, etc. Algo que hoje um bom exame de sangue revelaria as causas fisiológicas. Mas, tentar apontar, já que Edmilson não está aqui entre nós, apenas apontar para o sentido dessa resposta, o que significa mudar a direção do ressentimento. Está no livro de Pascual, Nietzsche e o ressentimento, em que ele diz, na terceira dissertação na qual o ressentimento é associado ao sofrimento interior do homem e esse causado por fatores fisiológicos, citando esse parágrafo 15, e o sacerdote ascético é apresentado como aquele que altera a direção do ressentimento, tem-se justamente a exposição do modo como aquela concepção de que o sofrimento do homem seria uma espécie de punição, é utilizada para conter o rebanho e mantê-lo apaziguado. O ideal ascético aparece, então, como parte do modus operandi da moral do ressentimento, que apresenta o próprio sofredor como culpado pelo seu sofrimento e, por conseguinte, como alvo da própria sede de vingança. e aí Nietzsche vai avançar, o instinto de cura da vida tentou, experimentou através do sacerdote ascético. Novamente, o instinto da vida. Nietzsche quer mostrar que esses remédios que o estranho pastor forneceu não curam fisiologicamente falando. Por isso, culpa, pecado são apenas uma interpretação de um fato e de uma indisposição fisiológica. Não é um médico esse sacerdote ascético, mas é um pastor que quer mitigar o sofrimento, a profunda depressão. Nietzsche fala também a tristeza negra de Schwarz e Traurichkei. Utilizando narcóticos calmantes e afetos estimulantes. E aqui, nesse parágrafo 16, Nietzsche se detém nos meios de cura engendrado pelas grandes religiões para combater essa exaustão, ermidum, que se tornou epidemia. É uma epidemia da sociedade de viver. E aqui eu queria fazer, já foi falado de Schopenhauer primeiro, quando Nietzsche trata sobre as grandes religiões, isso também interessa, como o Ribot compreende, porque tem uma influência forte, como Schopenhauer compreende as grandes religiões, o budismo, o bramanismo e o cristianismo, principalmente no livro 4 do mundo como vontade de representação, os complementos e suplementos, que Nietzsche está aqui também discutindo, dando uma resposta a Schopenhauer sobre o problema do ascetismo. O sacerdote ascético, assim, não possui um saber fisiológico correto, Nietzsche possuiria, para tratar desse sentimento de obstrução fisiológica e de suas erupções na história. As grandes religiões, para Nietzsche, seriam apenas tentativas psicológico-morais ruins para curar, para combater esse cansaço nilista. E Nietzsche quer a chave na fisiologia. E aí, por exemplo, o pessimismo seria apenas consequência dessa obstrução fisiológica, ele vai buscar as causas. E, como o Wilson falou, do ângulo moral-psicológico, temos uma renúncia de si, salvação. Mas, fisiologicamente, é a hipnotização, seja na forma também de hibernação, estivação, que são utilizados por esses sportsmen. E Nietzsche vai tratar o aceta como um atleta, e depois como um mago, faz uma magia negra. É decisivo, nesse momento, aplicar o saber fisiológico para analisar esses treinamentos rigorosos do sacerdote acético para compreender a depressão fisiológica. Veja bem, é uma depressão fisiológica, a gente não está falando aqui psicologicamente, em termos psiquiátricos. E aqui, rapidamente, acho que o tempo está terminando. Deus é o nada. Nós teremos aqui um, através dessa hipnotização, desse sono profundo, dessa calmaria, desse nirvana, dessas técnicas, o que isso significa, essa estima pela redenção, pelo sono profundo, nas grandes religiões. A gente faz uma pausa e diz, olha, filosoficamente, temos uma versão mais interessante, de Epicuro, sofredor, que, de modo mais lúcido e frio, expressou esse sentimento do nada, hipnótico, esse amortecimento hipnótico da sensibilidade, quase semelhante a um estoicismo intelectual. Mas, aqui, novamente, teríamos a vontade de poder. Os doentes, eles querem se, querem superar o seu estado e buscam se organizar em rebanho. E, para concluir, eu queria trazer aqui um problema que fica por que Nietzsche dá tanto peso às grandes religiões e por que, depois de trabalhar a diminuição do sentimento vital, Nietzsche vai tratar do excesso de sentimento, de Altschweifon desgefils, contra essas dores do indivíduo, o poder do entusiasmo que afetos fortes partilhados possuem. E, o que acontece, nesse ponto, Nietzsche praticamente interrompe as suas investigações fisiológicas e transita para a psicologia. E aí, ele vai se assumir como psicólogo, nós psicólogos. Ele vai fazer o diagnóstico dessa doença, mas por um viés psicológico. E aí, Nietzsche vai fazer uma remissão à má consciência, ao sofrimento do homem consigo mesmo, dessa violenta separação do mundo animal. que ele expôs na segunda dissertação. Mas aqui, ele coloca no sacerdote ascético. O sacerdote ascético reinterpreta a má consciência animal, o segundo aspecto que tem a má consciência, como pecado. O próprio sofredor, ele é culpado. E, essa interpretação, como sabemos, em Nietzsche, teve efeitos fatais, letais. quando o doente, agora, como pecador, é culpado por seu sofrimento. Aqui, teremos um olhar hipnótico, semelhante a, como ele fala, a galinha que não consegue sair do seu círculo. O sofredor vê, em toda parte, culpa, pecado. E, agora, o sacerdote ascético é um mago. Essa é a magia negra, ele consegue hipnotizar. e aí, a dor. Porque, veja bem, a Ângelo falou, o excesso de sentimento é afirmador. Não, aqui, em que sentido é afirmador? Aqui, nós temos a dor, porque causa a dor. O sacerdote ascético, ele é um artista do sofrimento. Porque esse excesso de sentimento, ele se expressa como dor. Se nós tivermos aqui uma fisiopsicologia, teremos um grande avanço para compreender esse imenso poder do sacerdote ascético. Mas me parece que Nietzsche não tem essa fisiopsicologia e o problema para mim está muito grave. O que acontece no final? Nietzsche vai apenas sinalizar para os espíritos livres, para os ateus, para os homens do conhecimento, os ateístas desiludidos, vai alertar para não superestimarmos a verdade. Então, contra a superestimação da verdade, Nietzsche insinua que é preciso santificar a mentira, que é preciso ter a vontade de ilusão com boa consciência. Então, superaria a má consciência do sacerdote ascético com a boa consciência da vontade para com a arte. Mas, não é uma solução. Até o John Auey para dizer, nós temos uma saída estética para esse problema na terceira dissertação. Não. Não tem uma resposta definitiva para que Nietzsche disse, olha, é um problemão, eu vou escrever uma obra, a vontade de poder, ensaio, de transvação de todos os valores, em que eu vou desenvolver mais esses temas. Então, o próprio Nietzsche acena aqui, ele está com um problema grande, mas o imenso poder que o sacerdote ascético atingiu e que resultou no nilismo, Nietzsche não tem um antídoto. Mesmo que ele disse que a arte é um antídoto contra o nilismo, aqui não é suficiente as condições, embora ele vai tentar. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, eu tenho um colega meio de Pelotas, que, casualmente, está aqui do lado, aqui como mediador, que acha que a transvação em 1988 vai ser uma resposta a esse problema aqui. mas eu entendo que o problema do nilismo, Nietzsche não tem uma resposta que seja satisfatória e nem sei se filosoficamente é possível fornecer uma resposta ao grande poder que teve o nilismo, mas concordo que aqui na genealogia nós terminamos com uma grande interrogação. Então, essa relação entre nilismo e ideal acético é muito instigante e filosoficamente motivadora em Nietzsche, mas a genealogia da moral é uma obra que tem um caráter muito, muito aberto para dizer não, temos aqui um caminho promissor para termos uma resposta a isso. E, com isso, eu queria concluir a minha fala. agradeço. Bem, senhoras e senhores, o mais estranho dos hóspedes está à porta. Pergunto quem de vocês quer abri-la. Então, vamos começar por aqui. Se me permite começar pela pergunta do professor Jacóia, ele tem um compromisso logo agora em seguida. Então, começamos pela pergunta do professor Jacóia, já passo para você. depois Hernani. Sim, pode ser três questões, uma por uma. Começamos uma questão por uma. Uma por vez, uma lá aqui. Depois de falar. Depois fizemos uma rodada, umas questões mais gerais. Muito obrigado. Eu vou fazer uma intervenção muito breve. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns. Eu achei, fiquei fascinado pela sua exposição, extremamente instigante e corajosa, bastante corajosa. o que eu queria lhe dizer são duas coisas, bastante simples. A primeira, Genealogia da Moral 3.10, que você citou, eu queria saber o que é que você pensa sobre o fato de que a expressão o filósofo está escrita entre aspas e antes de um traço de separação. Na passagem, sobre se, de hora em diante, é possível que haja na Terra o filósofo. Como é que você interpreta essa expressão e o modo como ela aparece nesse texto? E a segunda observação é uma tentativa de diálogo. será que você não insiste em demasia na dicotomia entre fisiopsicologia, enquanto Nietzsche insiste justamente na direção oposta, quer dizer, na superação da dicotomia? Professor Jacóia, agradeço por seus comentários e pelas questões. E, sobre a primeira, não sei se eu tenho uma arte boa de interpretação sobre esse o filósofo entre aspas. e seguido por esse traço, nesse parágrafo dessa. Eu li, Stegmaier procura mapear todos os sentidos que tem, que tem o travessão na obra de Nietzsche. As aspas, a gente sabe que Nietzsche está querendo dar um sentido próprio ou criticar um sentido pejorativo que teve o filósofo. eu tendo, tendo a ver que Nietzsche pode até ser irônico ao filósofo do passado, mas que ele, mesmo estando, entre aspas, esse filósofo aqui tem um caráter especial, porque quem escreveu, além do bem e do mal, prefácio é uma filosofia do futuro. E os filósofos do futuro, como o filósofo é tão importante, ao final da primeira dissertação, Nietzsche não iria terminar a terceira dissertação com o filósofo sendo jogado numa posição subalterna ao psicólogo ou ao fisiólogo, mas eu acho que ao final os traços desse filósofo Nietzsche vai colocar nos espíritos livres. Essas menções que ele coloca nesse parágrafo 26, 27, até fazendo referência à seita dos assassinos que os cruzados terem conhecido no século 12, 13, é bem interessante porque essa libertação, isso seria já um caminho aberto, embora os filósofos do futuro são mais do que espíritos livres porque eles são criadores, mas esse espírito livre já está nesse caminho criador. mas eu não tenho uma resposta satisfatória, reconheço que não, para mim não há muito como compreender essa, porque está entre aspas, se antes ele estava lá o filósofo no sentido mais forte, por isso não é uma boa arte de interpretação, mas é o que eu posso dizer. e sobre a separação, sim, eu concordo contigo que eu salientei bastante a dicotomia psicologia, fisiologia, Nietzsche quer superar a dicotomia, mas a minha dúvida é justamente por isso, para superar a dicotomia, Nietzsche teria que ter já um método que foi, uma fisiopsicologia minimamente constituída, e eu não consigo encontrar isso na terceira dissertação, se eu concordo que é o momento que Nietzsche aplica melhor a fisiopsicologia, mas ainda não está bem fechado, fisiopsicologicamente. Então, a minha pergunta, a minha resposta é que não há em Nietzsche, entendo que ele queira superar, mas eu não vejo ainda aí uma superação dessa dualidade, efetivamente, então, é o que eu posso responder, agradeço muito às suas questões. Obrigado. Ângelo. Duas coisas rápidas, eu agradeço para o Admir, nós falamos sempre disso, como sempre, há coisas nas quais concordamos, há coisas nas quais nós não concordamos. Duas coisinhas, uma rapidíssima, e depois é uma coisa que eu leio. Aquele excesso que você disse, bom, eu te perguntaria qual é a direção daquele excesso, é sempre negação da vida, é sempre algo para baixo, então, não existe um excesso em si de força, existe para baixo, para cima, qual é a direção, por isso que eu disse, não desenvolvi isso, é claro, mas você sabe, é um trabalho que eu estou fazendo agora, que a direção é um dos pontos centrais. Isso é para responder, já que você falou da, como você fala, me colocou em causa, me, fiz referência a mim, depois a tua fala me fez lembrar um fragmento, um fragmento preparatório ao Crepúsculo dos Ídolos 35 e 33, onde se diz o valor natural do egoísmo e depois onde se fala do altruísmo. Neste fragmento preparatório que contém os dois, é claro que Nietzsche fala muito melhor do que fala, nos explica mais. Bom, eu leio este pedaço, a preponderar, depois eu quereria se você quer dar uma sugestão, porque aparece fisiológico. A preponderância da maneira de valorar a artruística é a consequência de um instinto que sabe-se sair do mal. O juízo de valor no grau mais baixo diz aqui, aspas, eu não tenho muito valor, fecha as aspas, um juízo de valor meramente fisiológico, vírgula, ou, mais claramente, dois pontos, o sentimento de impotência, ou márt, da falta dos grandes sentimentos afirmativos de poder nos músculos, nos nervos, nos centros de movimento. Juízo de valor meramente fisiológico, ou, mais claramente, sentimento de impotência. Aqui estamos falando do altruísmo, se estivéssemos falando do egoísmo, seria mais de força, mas o ponto é o mais de força, não é o egoísmo ou o altruísmo, porque eu mostrei, não há um agir não egoístico, não há um agir egoístico. O que você acha a respeito desse fisiológico ou, mais claramente? É claro que você não tem o texto, mas seria preciso, mas quero uma sugestão, uma linha. Sim, sim. Eu penso que essa última questão, eu não teria uma resposta agora que fosse satisfatória, porque é um sentido complexo aí que teria o fisiológico, eu teria que pensar, eu teria que pensar mais, mas enquanto isso eu vou te respondendo a primeira questão, veja bem, esse excesso de sentimento, o que o padre assético está querendo fazer? Ele está querendo anestesiar a dor através de afetos veementes. Então, essa dor surda, essa dor contínua que está causando tantos males, qual é a estratégia desse mago? através de um grande afeto e por isso que o pecado, o pecado, ele tem essa função, porque se eu tenho uma dor que ela é contínua, mas que ela incomoda, se eu tiver um afeto veemente, se eu for assistir a uma fogueira, um herege sendo queimado, eu vou esquecer dessa dorzinha, de uma simples dor de dente, o pecado tem esse efeito hipnótico, porque consegue amortecer um amortecimento geral, essa é o training, essa é a técnica, então, veja bem, o transbordamento, o excesso do sentimento, a geração é simplesmente para fora, tem que externalizar, o fato de extravasar os afetos seria uma cura para essa dor surda, mas o que acontece, tem que ter meios sempre mais fortes, é como uma droga que ela já não resolve mais, tem uma dose sempre mais forte, não são doses homeopáticas, então, talvez, talvez eu precise de coisas mais fortes, não basta ver um herege sendo queimado, precisa de coisas ainda mais terríveis, então, essa betóibon, essa anestesia desses males, esse é o processo, e aqui a gente está falando apenas de aos, para fora, extravasar, mas justamente mais dor, mais dor, porque quanto mais dor tem, mais vai extravasar com êxtase, são êxtases, o êxtase simplesmente não tem, é simplesmente colocar para fora, é apenas isso, agora você me desculpe, a segunda questão eu tenho que pensar mais, porque já dei uma arte de interpretação ruim ao Giacóia, e vou ter que pensar mais nessa questão, porque, porque... agora temos aqui o Hernani, e depois o professor Scarlett, e aí depois a gente ainda faz uma rodada geral, temos tempo, vamos lá. Eu vou ser, Glademi, assim, pretendo ser objetivo rapidíssimo, mas quero dizer assim, da minha enorme alegria de estar aqui, porque fazia muito tempo que eu não participava de um evento sobre Nietzsche, e eu estou super feliz porque eu venho desses eventos de massa sobre Foucault, que são de uma platitude absurda, de uma superficialidade muito grande no geral, entendeu? Estou muito feliz aqui, super feliz, de poder, enfim, estar aqui conversando com vocês. Glademi, eu queria lembrar que o artifício é kundstlisch, e por isso eu queria lembrar que a terceira dissertação da Genealogia da Moral começa com Wagner, passa pela promessa de felicidade, Stendhal contra Schopenhauer, e por isso eu queria perguntar o que é que tu pensas sobre o lugar de Wagner, o lugar da arte, por conseguinte, enfim, do elemento estético tão forte em Nietzsche na terceira dissertação, porque a minha posição é de que sem essas referências é impossível entender também a vitória do padre assético, quer dizer, o padre assético também é um artista, né? Lembrando, isso é um ponto que eu queria te ouvir, quer dizer, ele é um construtor de artifícios, né? E ele se sai muito bem porque ele constrói um artifício maravilhoso no sentido da consolação e da culpa, etc., que é a vida eterna. Uma outra coisa, por isso, no final, está escrito lá no teu aqui, o sacerdote é um artista do sentimento de culpa. E aí eu acho que é impossível compreender isso sem essa referência tão importante à Wagner. E lembrando, talvez, que justamente a ideia, talvez, do extravasamento dos afetos na genealogia, novamente, uma questão ligada à estética, talvez seja aqui a resposta provisória do Nietzsche ao problema da catarse, ao problema da catarse trágica. Não é compaixão e medo. Não é atingir equilíbrio e harmonia depois do extravasamento da compaixão e do medo. Há o extravasamento dos afetos no plural e um êxtase. Entende? Então, talvez, assim, na minha ideia de quem sempre ficou ligado muito à estética e Nietzsche como uma espécie de solução mesmo que provisória. Daí que, enfim, o cristianismo não pode ser trágico. Hernani, muito obrigado, agradeço e concordo. O cristianismo não pode ser trágico. E eu não falei sobre Wagner, porque aí abriria um campo grande de análise. Mas quero dizer que tem essa preocupação, tanto assim que o projeto futuro ao CNPq será tratar a questão do valor pelo viés da fisiologia da arte. Porque a fisiologia da arte é mencionada aqui na terceira dissertação e depois também, é entre parênteses, e depois ela reaparece também no caso do Wagner, o projeto. Então, não é por acaso que está aí. Concordo contigo que Wagner tem uma importância muito grande nesse início. Depois, Schopenhauer, discutindo tudo sobre o estágio, o estado estético. E sobre todas essas questões, como Nietzsche vai interpretar essas figuras de Wagner e os mestres cantores e todas essas partes. Não quis falar, mas está aqui na terceira dissertação e estará muito forte nos meses seguintes, porque a questão da embriaguez, quando a gente vai tratar a fisiologia da arte nos póstumos de 1988, ele vai querer reinterpretar a embriaguez dionisíaca por esses pressupostos fisiológicos. E são análises interessantíssimas. E aí, concordo, temos um campo muito interessante, porque Wagner não vai sair desse horizonte de Nietzsche até o final de 1988. E por esse aspecto da arte. E aí, a própria arte nilista, a arte de Wagner, a crítica que a gente faz e como ele vai retrabalhar o políneo dionisíaco, a descarga, todos esses aspectos. É um projeto que eu tenho, não tenho, concordo, agradeço as suas considerações e vou dizer o seguinte, é um problema meu que eu quero investigar. Espero que via CNPQ, se for aprovado o projeto, porque é algo que para mim me instiga muito, porque eu quero ver até onde a gente vai nessa questão da arte em 1988. Se a professora Scarlett me permite, só queria anexar algo nessa conversa, porque é interessante que o Nietzsche inicia a epígrafe da terceira dissertação é sobre os aratustos, quer dizer, e o que é os aratustos, no fundo, sim, é filosofia, mas também é uma literatura, um escrito, enfim. E o Nietzsche, então, vai terminar o seu percurso com os de tiramos de onísio, que é, entre aspas, poesia. Então, ele começa, de fato, a terceira dissertação perguntando o que significam para os artistas o ideal assédio, que é a primeira questão, então, é só para o professor Scarlett. Muitíssimo obrigado, Cladimir, pela sua intervenção. Na verdade, tomada aqui de bom humor, primeiro eu diria ao Hernani que o bom filho a casa torna, e a você, Cladimir, mestre nos niilismos, realmente. Estou pensando, inclusive, no seu texto sobre, no nosso diálogo, no seu texto sobre o S.O.M., mestre nos niilismos, os mais variados, inclusive, inclusive, os niilismos contemporâneos. Então, eu perguntaria a você, já que foi, de alguma forma, o cerne da sua fala, a relação entre ascetismo e niilismo, e já que você mencionou o niilismo suicida e o niilismo incompleto, na genealogia da moral, quais as diferentes concepções de niilismo que se acham presentes? De que maneira relacionar, esse niilismo com que você relaciona o ascetismo, que niilismo é esse? Ou quais são os niilismos que se poderiam relacionar, que poderíamos relacionar com o ascetismo? Obrigada. Scarlet, sou muito grato por tuas considerações, fico muito contente de ter vários momentos de podermos retomar a discussão e também sobre o equiomo, sobre as doenças, são outras formas com que o niilismo se apresenta. O escrito de Lentzer Heide é mais rico sobre o niilismo porque apresenta várias formas do niilismo. Nós temos o niilismo extremo quando Nietzsche coloca o eterno retorno sob o signo do niilismo, e aqui não temos nenhuma menção ao eterno retorno, que foi importante a pouco. Temos toda essa derivação moral mais analisada de um modo mais com argumentos, como processo histórico de autodesvalorização dos valores, e aqui, na terceira dissertação, nós temos esse niilismo moral que ele é o resultado desse longo processo desse trabalho de adoecimento do ser humano, então, ele é o resultado desse longo processo de adoecimento do homem moral, causado pela moral cristã e pelo sacerdote assético por sua atuação. Essa é a forma que Nietzsche mais trabalhou no niilismo e é a que mais aparece na terceira dissertação. mas tem uma outra forma que eu lembro já desde nossas primeiras conversas lá por 1996, 97, que eu colocava mais um outro sentido de niilismo, que é o horror vacuo, que é um niilismo que ele se apresenta como traço fundamental da vontade. O homem prefere querer o nada a não querer. E esse horror vacuo, ele aparece já na antiguidade e não necessariamente pela experiência moral cristã ou judaica. Ele aparece já nos filósofos antigos, aparece já nos céticos, Nietzsche coloca, os cínicos teriam já esse niilismo. E esse seria o tedium vitae, esse seria esse vazio. E isso cria um problema, porque é o que abre a primeira e terceira dissertação, desculpe, o primeiro parágrafo e o último parágrafo da terceira dissertação. O homem ainda preferirá querer o nada, a nada a querer, que é o niilismo quanto vontade de nada, e a vontade de nada é a vontade de destruição e vontade de autodestruição. e isso para mim é algo que eu já me perguntei muitas vezes, porque no nascimento da tragédia, o Nietzsche diz o seguinte, olha, os habitantes das ilhas Fidje, que o Spencer trabalha bastante, o Paul Rê, teve uma época lá que eles não tinham arte, não tinham religião, eles começaram a se matar. Então, onda de suicídio coletivo, o ser humano, se ele não tem um sentido para a sua dor, ele sempre vai ser artista, porque o sacerdote assético, ele é um artista dos sentimentos de culpa. Então, nós estamos sempre, há um vazio que está, horror vácuo, latente, por isso, a gente coloca lá um hiato entre dois nadas. nadas. Essa seria a condição humana, uma coisa terrível, que é um hiato entre dois nadas. E parece que essa necessidade de ilusão, de arte, é o que dá sentido ao ouvido humano, mas é provisório. E a própria religião é um meio de arte. Então, eu diria, há outras formas, há o niilismo administrativo, que ele fala de Spencer, faz menção ao niilismo russo, que é o niilismo ativo, faz menções ao niilismo passivo, mas pouco conceitualmente trabalhados. Agora, esse niilismo que está no início, no final da terceira dissertação, é algo que eu quebro a cabeça há muito tempo, mas, para mim, fica muito desafiador, mas foge desse esquema meramente moral de analisar pelo problema como lógica de autodesvalorização dos valores morais. não está nesse esquema. E Nietzsche poucas vezes volta a ele. Por isso que a terceira dissertação é tão cara, e por isso que a arte é tão importante. Porque a arte, como ele vai dizer em 88, a arte, nada mais do que a arte, ela é o único antídoto ao niilismo, o antídoto para o conhecedor trágico, do que sofre, do que conhece, do que sente. E aqui, Nietzsche parece que ele colhe esse antídoto mesmo que ele quer fornecer. Então, diria isso sobre essa questão. É pobre, perante o que você me colocou, mas eu tento fugir do niilismo, mas não consigo. O naturalismo não conseguiu me dar saídas para essa questão. E no Brasil, em 2018, é mais difícil ainda sair do niilismo. Agradeço.